Tchurubá, tchurubá, tchurubá Tchurubá, tchurubá Tchurubá, tchurubá, tchurubá Tchurubá, tchurubá, tchurubá Tchurubá, tchurubá, tchurubá A gente tá vivendo nessa situação Essas idas de volta virou vida de cão Você me manda embora, diz que é ponto final Depois chama de volta esse amor cara de pau Cara de pau Se você vai embora, vou correndo atrás Desculpe se falei que não te quero mais Foi da boca pra fora que é difícil chorar Cabeça quente faz a gente brigar Cabeça quente faz a gente brigar Se você quer, eu quero, deixa o povo falar A noite a gente ama, de dia é só brigar Se você quer, eu quero, deixa o povo falar De dia a gente briga, a noite a gente se ama De dia a gente brigar, a noite a gente se ama Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A gente tá vivendo nessa situação Essas idas de volta viram vida de cão Você me manda embora, diz que é ponto final Depois chama de volta esse amor cara de pau Cara de pau Se você vai embora, vou correndo atrás Desculpe se falei que não te quero mais Foi da boca pra fora que é difícil chorar Cabeça quente faz a gente brigar Cabeça quente faz a gente brigar Se você quer e eu quero, deixa o povo falar A noite a gente ama, de dia é só brigar Se você quer e eu quero, deixa o povo falar De dia a gente briga, a noite a gente se ama De dia a gente briga, a noite a gente se ama De dia a gente briga, a noite a gente se ama De dia a gente briga, a noite a gente se ama De dia a gente briga, a noite a gente se ama